Música Lá, Rondiak, filha, fala, meia, atualidade, meia, sasca, samutuco, rau, zunito, ronaldo e ita, rau, informação. Diretora Junta Subvenção Pública, Ramutuco, CCLN, município Ermera, abertura grupos surutais Irasuco, Lá, Ló. Diretora Junta Subvenção Pública, lança atividades surutais o seu grupo, berkácio, Lá, Ló e município Ermera. Diretora Junta Subvenção Pública, Ramutuco, representante CCLN, município Ermera, lança atividades surutais o seu grupo, berkácio, Lá, Ló, nebe retam fundos, omotante, rio, lima, rússi, CCLN, nebe macanine, orçamento, tauba e sasca, e a sodezer e sirane administração. Koordenadora Grupo, berkácio, senyora Clarina Gonçalves, ateten, orçamento, nebe macanine, orçamento, nebe macanine, orçamento, rio, lima, nofote, ulu, cona, hat nul porcento, omotante, rio, nrua. Ode sosa, caba, so facilidades, tracelo, kodis urutais, falta, ne nul porcento, omotante, rio, nolou, macanine, orçamento, trancor, e tamasehen relatore, hat nul porcento. O que é isso? 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 Agora, a gente vai fazer o nosso serviço. Quando você está fazendo isso, em primeiro lugar, você tem que ter a responsabilidade. Você tem que ter a responsabilidade. Você tem que ter a parte de uma área, você tem que ter a gente, mas você tem que ter uma gestora. A gestora para uma área, você tem que ter uma beleza e você tem que ter a gente. Então, você tem que ter a gente, o grupo não tem que ter a gente. 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 O CCLN no município é uma beleza, mas nós somos honestos, o serviço é muito. Nós não temos a responsabilidade. Então, se nós temos a responsabilidade, o serviço não tem que ter a gente. Além disso, Diretora Junto Subvenção Pública, Sr. Isaias Soares Guterres, o grupo não tem que ter a gente. O que você tem que ter a gente? entre CCLN e o SACAS e fundos de transferência pública e o CCLN e a equipa e ajuda para o fundos que se instala entre o SACAS e o CCLN para o fundos de transferência pública e o fundos de transferência pública e o SACAS para o SACAS ajuda, pode e implementa o fundo do SACAS então o grupo do SACAS instala agora o grupo do SACAS o grupo do SACAS instala o Rússia e o CCLN marca o FOL dados para o SACAS normalmente o SACAS no processo de transferência do orçamento para o grupo da organização do SACAS 40% e 60% transferência primeiro depois do relator 40% depois do NEMA foi o processo 60% do NEMA mas o fundo do CCLN atribui o SACAS para o SACAS para o ajuda município o município ato continua o pagamento de 0% atividade de lançamentos rotais Rússia e o SACAS e da nemak atualidade balor nohin amin ebe serbisu hato obrigada wain bimbo atividade de lançamentos lorondiak ateza atividade de lançamentos 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 atividade de lançamentos